Fala galera, antes de começar esse vídeo eu queria lembrar vocês de não se esquecer de deixar aquele like louco para ajudar o canal. Lembrando que todos os dias agora eu estou dando dois gift cards. O primeiro para quem for o primeiro a comentar o código no vídeo e o segundo para quem comentar o código e ter mais likes em seu comentário. Até amanhã às 7 horas da noite. Lembrando que quem, em hipótese alguma, você não deve editar seu comentário. Então quem tiver editado o comentário vai ser desclassificado das disputas e perderá a chance de ganhar os dois gift cards. Então não edite seu comentário, de hipótese alguma. Então é isso galera, hoje eu estou trazendo para vocês aqui um jogaço bem parecido com o Clash Royale. Eu vou deixar o link aqui na descrição, já deixa o like e meu muito obrigado a todos vocês. O código de hoje é hashtag vídeo top. Então até a próxima, já deixa o like, valeu. Tchau. Fala galera, hoje eu vou ficando por aqui. Meu muito obrigado a todos vocês. Não se esqueça de deixar o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal que todo dia eu estou dando dois gift cards para os meus inscritos. É isso aí galera, um abraço para vocês.